Pretendem usar as riquezas de Deus para construir um aqueduto? É isso que vocês querem? Morte aos romanos! O que significa essa balbúrdia no templo? Quando o povo soube que queria utilizar o corbão, se revoltou. Faremos do céu o nosso teto e de Deus o nosso sustento. Não deixaremos que roubem o corbão. Querem pedir uma trégua, centurial?